Mayara, deixa eu ligar, liga aí o seu microfone, só apertar aí, acendeu o verdinho? Acendeu, então tá bom, deixa eu só arrumar. Aqui, programa Alvim, não precisa chegar muito perto, aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom tê-la aqui, Mayara Coelho. Quem me mandou as informações aqui da Mayara foi a Kátia. Kátia é assessora de imprensa da Mayara. Agora eu perguntei pra ela, Kátia, mas como é que você me achou? Ah, mas eu tô no teu Orkut. Meu Orkut tem um monte, hein? E às vezes eu não conheço todo mundo, né? Agora eu fiquei conhecendo a Kátia, que tá aqui batendo foto, como toda boa assessora de imprensa. E aí, claro, como é que eu faço? Eu recebo um monte, né? Recebo vários CDs, pedido pra vir no programa e tal. Como eu falei pra Kátia, o nosso programa não é musical. É um programa de entrevista e tal, mas que a gente também traz pessoas que têm talento. Eu falei, vou lá olhar, né? Entrei no site, porque vai que a Kátia é uma louca e me manda uma desafinada, né? Não vou chamar de cara. Mas graças a Deus, Kátia não me mandou uma desafinada. A menina é boa mesmo. Tem uma voz maravilhosa, muito talento. O Jaguarito, aliás, te elogiou muito. E é uma jovem, é um jovem talento. Mayara, muito bom dia, muito prazer tê-la aqui no programa Revista Guarujá. Pra começo de conversa, como é que surgiu essa história de cantar na tua vida? Você já tem gente na família? Não, na verdade, eu desde pequenininha já tinha um gosto pela coisa. A minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu ficava na casa da minha avó. E lá tinha um violão velho que eu pegava e ficava brincando lá o dia inteiro. A minha avó já não aguentava mais escutar aquele violão desafinado, que era do meu tio. Falando pra minha mãe, eu não sabia, eu tinha oito anos, nove anos. Daí depois da minha avó, não, vou colocar essa gulina na aula, ver se ela sai alguma coisa. Porque já tinha passado o meu tio, depois passou a minha mãe e ninguém conseguiu aprender. Ninguém conseguiu aprender. E o violão ficou lá. O violão ficou lá, passou de geração lá. Que bom, que bom. Aí ela me botou na aula e eu aprendi, tocava em festa de família, enfim. Daí depois que eu to a igreja, comecei a tocar em retiros, em missa, enfim. Depois de muito tempo, sem pretensão nenhuma, que comecei a cantar em barzinho. E fui vendo que era aquilo ali realmente que eu queria pra mim, né? E por que a música sertaneja? Por que a escolha da música sertaneja? Porque você podia ter escolhido qualquer coisa. Sim. Já que você jogava em igreja, música sacra, música gospel, sei lá, qualquer outra. Na verdade, desde pequena eu escutei sertanejo, meus pais só ouviam sertanejo. Então, já de raiz, desde pequena, as primeiras músicas que eu aprendi a tocar eram sertanejo. Quando eu comecei a tocar em barzinho, o pessoal aqui de Floripa não gostava muito de sertanejo. Então eu tive que aprender a tocar coisas que eu nem conhecia muito. Sim, sim. Porque era o mesmo. Toca em barzinho, tem que ser métrico, né? Toca de futebol. Enfim, desde eu tinha uma língua, né? Hoje é diferente, eu tento só sertanejar agora. Sim. Sei vender com músicas, trabalhos, até mesmo que a gente vai lançar esse parabéns. Então é o comentário. Mas agora eu chego de distância, o ponto eu passei. E vai por esse cara, eu vou comentar tudo. Dois anos de... Como é que você é? Nada. Bem jovem. Eu passei. Nasci um período de... Sem... Vinte e um anos. Bem jovem. Quando mesmo. Pessoa. Entre o esse... Essas. De um ano. Do Caio em barzinho. Anos. Em... Deveco. Quando ali. Dezenove. História de nove anos. Minha. Nove, né? De... E como é que você é? Dois dias aí. O que você é? Mãe junto, por aí, sozinha, né? É, eu falei, meu pai não queria o pai, né? Queria que eu fizesse a faculdade, né? Inclusive, eu comecei faculdade, né? Não queria porque... Tá, faculdade é o quê? Contabilidade. Hum... Eu adoro matemática e exceção. É, o mundo perdeu uma contadora, mas ganhou um talento na música. Que bom. Meu filho não adiantava, porque eu ia pra aula e não... Aí tinha matérias que eu não gostava, né? Hum... Então eu ficava escutando música. E depois comecei a tocar em vasinha, já gaseava a aula, que era pra mim chegar no vasinho, mas não ia tocar. Chegar mais cedo. Então eu vi que não adiantava. O que que ia adiantar pra mim ter um canudo se eu não ia exercer aquela profissão, entendeu? Então parei e fui rever tudo. O que que eu queria mesmo? Porque, afinal, acho que pra ti, exercer bem a tua profissão, tu tens que ser apaixonada pela que tu faz. Claro, com certeza. Então... E, nossa, eu sou loucamente apaixonada pela música aí. Você falou em composições próprias, Mayara. Você tem músicas suas nesse CD? Assim, não minhas, mas com participação minha. Com participação sua. É. Todas as músicas do CD têm seis músicas próprias, que são duas músicas que tocam comigo. O Sábio Lógico, que é o meu produtor. Tem do Bruno Freitas, que é o meu guitarrista. Vitor Mondini, que é outro músico que trabalha com a gente também. Tem o Álvaro Neves, que é meu amigo também, que ele considera uma música maravilhosa. Que a gente vem tocando no show já e que o povo... Barata, você não falou do Barata. Ah, o Barata Persons, você gravou o CD com a gente. Eu ia falar todo mundo e depois dá rolo, hein? É que na verdade, aí tem a ficha técnica dos músicos que gravaram o CD. E tem os músicos que são compositores. Exato. E você tem uma banda aí, que o pessoal toca? Sim, toca comigo já. A gente faz shows aqui na região, né? E como é que foi a escolha das músicas? Porque o CD, Mayara Coelho, diz que me ama, né? Que é a música de trabalho que a gente já tocou. Como é que foi a escolha, assim? Foi difícil? Eu acho que a gente tem que... Pra você fazer uma coisa, você tem que se identificar com aquilo. Então, desde que eu comecei a escolher o repertório e dizer... Não, essa música eu acho massa. Não é só você gostar, você achar legal a melodia. Você tem que... Na hora que eu vou cantar a música, eu tenho que me identificar. Claro. Porque eu sou aquele tipo de cantor que não imita muitas coisas. Que usa a sua personalidade ali. Eu mostro o meu estilo ali, entendeu? Então, quando o músico me apresentava aquela música, eu tinha que cantar ela. Pra ver se eu conseguia me identificar. Então, todas as músicas do CD não são minhas, né? Que eu escrevi. Só que eu me identifiquei com a música. E eu, cantando a música, eu dei uma outra cara pra música. Às vezes, teve uma música que o menino veio me mostrar e disse... Nossa, o que é isso? Daí, quando a gente pegou, sentou, disse... Não, vamos ver. Nossa, comecei a cantar e a gente começou a fazer uns arranjos. Deu outra cara, entendeu? Então, tu tem que trabalhar na música, né? Tem isso. E a gente acha que tá tendo bastante sucesso, porque no show a gente apresenta as músicas e o resultado é imediato. Claro. O povo já demonstra pra gente que... E essa coisa de identificação e até de dar outra cara pra música... Eu não sei se você já ouviu aquele Baba Baby que a Kelly Key gravou. Sim. Ninguém dava nada pro... Sabe? É um arranjo da... Maria Gadu gravou os críticos e sejam elogiando a música. Então, quer dizer, é o arranjo, é uma forma de cantar. Você vai, a voz, faz a postura da cantora, botou o céu, quer dizer, é coro, a música da mãe. E lá, você, a voz, botou essas dão, botou... E... 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 Recebeu também músicas? Sim. A cantora se engasgou com essa língua. A cantora não. A representadora. Bom, enquanto eu me recupero, eu vou pro intervalinho rápido e a gente escuta Mayara Coelho. Já volto.